Alô meu pão contra a divisa, chegou lá, vai! Me firmei meu pensamento, dando a dor ao lamento, hoje eu só quero sonhar, sonhar! Faz-me conta que alegria, minha doce fantasia, um grito que ecoa pelo ar, pelo ar! Faz-me conta que alegria, minha doce fantasia, um grito que ecoa pelo ar, lá vai! Muita história enrolada, tanto bruxa como fada, vai fazer você sorrir, sorrir, sorrir! Virou bela, mas sou fera, vou cuidar de Cinderela, tá na hora de partir, partir! Dona gata porralheira, todo mal é brincadeira, chapéu vinho, não vem mais! Ela mudou o caminho, juntou com três potinhos, pediu a papai do céu, lá no céu! E o nosso dia a dia, você faz de harmonia, no mundo só de amor, no coração, no meu coração! E o nosso dia a dia, você faz de harmonia, no mundo só de amor, no coração! Eu quero ver, eu quero ver você cantar, sorrir, pular, de alegria! Eu tô, 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 e no balanço, parece um sonho! Última hora na avenida, eu quero ver, eu quero ver você cantar, sorrir, pular, de alegria! Eu tô, 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 e no balanço, parece um sonho! Última hora na avenida, me transformei, me transformei! Em um sonho bem cantado, eu viajei, eu viajei! Encontrei, com personagens de um mundo irreal, então, voei, voei, nas asas do vento, e por um momento, o tempo até parou! Fui, que me transformei, meu pensamento, dando a doce ao lamento, hoje eu sou desejo sonhar, sonhar! Faz de conta que alegria, minha doce fantasia, um grito que errou a perdoar, perdoar! Faz de conta que alegria, minha doce fantasia, um grito que errou a perdoar, alaia! Essa história é enrolada, tanto bruxa como fada Vai fazer você sorrir, sorrir, sorrir Virou bela, mas soltera, alto dado cinterela Tá na hora de partir, de partir Tô na gata borralheira, todo mal é brincadeira Chapéuzinho, não tem mais Ela mudou o caminho, soltou com seus foquinhos Vejo a papai no céu, lá no céu E o nosso dia-a-dia, você faz em harmonia Um mundo só de amor no coração, no meu coração E o nosso dia-a-dia, você faz em harmonia Um mundo só de amor no coração, eu quero ver Eu quero ver você cantar e pular Que alegria, eu toco e no balanço parece um sonho Um mundo só de amor no coração, eu quero ver você